O cumprimento de prisão em desfavor de Alain Vitor Alves de Araújo Júnior, o Vitor Ventinha, ocorreu nesse final de semana pela Delegacia de Homicídios. A polícia conseguiu comprovar que ele era o piloto da moto dos dois homens que tentaram matar o policial civil Fred Maia no último dia 13. Conseguimos prender um dos elementos, comprovadamente teve participação através de depoimentos, de filmagens e até mesmo de um interrogatório dele. Em que o mesmo relatou detalhes da ocorrência. Então, um deles já está preso e o outro já está identificado. O que resta agora é a questão de diligência no sentido de prender esse outro acusado. Durante a ação da polícia também foram apreendidos em poder de Vitor armas e drogas. O policial Fred Maia sofreu uma tentativa de homicídio no último dia 13 de novembro no bairro de Seu 1. Ele foi atingido com cinco tiros e perdeu um dos olhos. No momento, ele estava tentando salvar uma garota de um possível assalto. Vitor Ventinha agiu diretamente nesse crime na companhia de um amigo, que já está sendo investigado pela polícia. Além de outras pessoas envolvidas que deram suporte aos dois no momento da fuga. Essas também devem ser indiciadas. Podem ser presas e indiciadas no inquérito policial. O delegado Emerson, da delegacia de homicídios, ele organizou bem as informações, fez as solicitações ao Poder Judiciário, da central de inquéritos. E felizmente é um caso que praticamente está solucionado. Restam alguns detalhes, mas é um caso que para a polícia civil já está 99% solucionado. Obrigado. 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 Obrigado.